Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, hoje estou aqui novamente em um lugar diferente onde eu estou Mano, eu tive que vir pra São Paulo e estou em um hotel, e mano, nesse hotel, mano, que setup maravilhoso que tamo aqui Mas não é muito bem assim não, o meu suporte de celular quebrou, e mano, olha a gambiarra que tivemos que fazer pra eu tá conseguindo gravar a câmera do meu celular Manos, a gente teve que empilhar lata atrás de lata ali pra conseguir deixar, e mano, um beijo especial aí pro meu amor macon, que teve essa brilhante ideia Porque hoje eu tava querendo sair pra comprar, super bom, deu pra grudar o negócio, e agora é meia noite, não ia dar muito certo isso não Mas vamos direto ao ponto, o que viemos fazer aqui hoje? Estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 funds points E também estamos com uma afta na ponta da língua, que atrapalha pra cacete, tá maluco, dá até, nossa senhora, não tem como não Até pra falar fica complicado, sério, quem aí tá com afta também, né, quem já teve afta sabe que é horrível, 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 horrível Inclusive deixa aí nos comentários o que eu faço pra tirar essa afta da língua, porque eu tô tentando morder pra ver se ela explode ou a espinha, mas não dá certo não Tá maluco, é? Bom, vamos que vamos, estamos com 700 dólares e 700 bonus points Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link tá na descrição, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda E ó, temos novos métodos de depósito aparentemente, mas eu gosto bastante de depositar via Game Money, é o que eu prefiro depositar Tem com skin também, tem via G2AP e tem via G2ACARD, que é o Gift Card da G2A, que também tem como agora utilizar o cupom SAulo, ok? Isso mesmo, cupom SAulo, se você depositar utilizando o cupom SAulo, você ganha 50% de bônus no seu depósito Vale muito a pena, então se você for depositar, não se esqueça, utiliza o cupom SAulo, porque você vai estar deixando de ganhar 50% aí de besteira Como assim só lá uns 50%? É o básico, né? Depositou 100 dólares, ganha 50, ou seja, 150 dólares vai entrar de saldo Depositou 1.000 dólares, vai ganhar 500, então vai entrar na sua conta 1.500 Então em qualquer valor que você depositar vai levar 50% Inclusive se eu ganhar na Mega Sena, eu acho que eu vou pegar o prêmio todo da Mega Sena e colocar no site Porque eu vou ter 50% de bônus em cima do prêmio todo da Mega Sena Isso é louco, hipside, hipside Além disso, você utilizando o cupom SAulo aqui no csgo.net Você também participa de sorteios mensais O sorteio mensal do mês de fevereiro é de simplesmente uma carambite lori de 3.300 reais Para participar, é só utilizar o cupom SAulo no csgo.net e mandar print no formulário que está na descrição Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAulo, maior a sua chance de ganhar E manos, promoção relâmpago agora Sorteio relâmpago para as pessoas que depositarem utilizando o cupom SAulo 10 dólares ou mais nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro Se você depositar 10 dólares ou mais nesses dias Manda print no DM do meu Instagram O meu Instagram é esse aqui, ó Saulo, como está aparecendo aqui em cima da minha mão Que eu vou estar depositando 240 dólares na conta de algum inscrito que fizer esse depósito Então, tipo, é um número muito limitado de pessoa que vai utilizar o cupom SAulo nessa data Então sua chance de ganhar é alta Basta utilizar o cupom SAulo e depositar 10 dólares ou mais Então vamos lá direto ao ponto, rapaziada O desafio de hoje foi feito por inscrito E o desafio do inscrito foi eu conseguir o maior número de facas no menor período de tempo Então vamos que vamos, mano Vamos ruxar para cima dessas faquinhas, papito Eu já vou começar gastando esses bônus points aqui, ó Falenzeira, toma, 5 Pou! Cadê? Eu quero o som, eu quero o som Eita, pega, tá alto pra cacela Opa! Quase que saiu palavrões Mano, o Falenzão já não deu nenhuma faquinha pra nós Não deu nenhuma faca Estamos com 100 dólares a mais, pelo menos Vamos tentar abrir mais duas do Falenzão Agora eu vou diminuir um pouco o volume do site Vamos ver se agora tá bom Tá não, né? Tá alto pra arregaçar ainda Calma aí, calma aí Eu vou diminuir mais um pouco o volume desse negócio Ah, veio uma P90, uma USP Ainda tem 77 bônus points O que eu faço com 77 bônus points? Se eu abro 3 do device Vamos ver se o som agora tá bom Agora não dá nem pra escutar Eu não vou entender mais nada Acho que assim tá show Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto Só um pouquinho Assim, assim eu acho que tá perfeito Vai Pronto, agora a gente começa O nosso ruxo atrás de faquinhas Como queremos fazer? Vamos começar aqui abrindo simplesmente Quanta? Quatro Quatro caixas knife Quatro caixas knife Como quem não quer nada, papito Então já temos quatro facas Será que deu bom? Quinhentos Tá Vamos mais quatro Então já temos oito facas Ganhou obtidas nesse sistema De abertura Opa, agora eu acho que deu bom pra caceuda Ok, profite, profite Dá pra gente abrir mais quatro Vamos lá, já abrimos Já abrimos então Doze caixas de facas Já conseguimos doze até o momento Vamos lá Vamos ver quantas facas a gente consegue No menor período de tempo 618 Agora foi um pequeno prejuízo Mais quatro Então de doze já fomos pra dezesseis caixas de facas Mano, pode ter sido bom isso aqui sim, viu Não É, perdemos dez dólares Mais quatro Vinte Vigésima caixa Estamos abrindo agora Vinte caixas de facas Nossa É Seis, quatro, um Tá Vinte e quatro Agora vai dar bom Agora vai dar bom Vinte e quatro caixas de facas Tenho certeza, mano Agora vai dar bom pra caramba Mano, quase que veio uma carambit Feio Me lasquei, eu acho Tá, agora dá pra gente abrir mais três Então vinte e quatro, vinte e sete Mano, tem que dar bom, irmão Vinte e sete, tá Deu merda de novo, mano E merda Vamos fazer o seguinte Vinte e sete Vamos abrir duas New knife, irmão Vamos abrir duas New knife Como quem não quer nada Mano, se você for abrir caixa Não faça o que eu tô fazendo Eu tô fazendo isso aqui Tô só me ferrando Meu Deus do céu Loucura isso que eu tô fazendo Eu não podia ter retirado as faquinhas Tá Abrimos vinte e nove caixas Vai Trinta caixas agora De faca Mano, uma faca que vem Tipo de setecentos dólares A gente já tá safe Tá, uma night strip Esqueleto night strip Vale mais de duzentos dólares Trezentos e setenta dólares Safe, safe, safe Agora dá pra gente abrir mais Duas caixas de faca Então Trinta e duas caixas Até o momento Aquele esqueleto ali Tá salvando a gente por enquanto Ah, mais duas Ih, me perdi na contagem Vou ter que contar ali No meu inventário Vocês estão de sacanagem Já abrimos trinta e quatro caixas de faca Vamos lá Trinta e quatro Vamos tentar abrir Mais duas Foi Trinta e seis caixas Mano, eu preciso de uma faca Que vale a setecentos dólares Ou mais pra eu parar Trinta e oito Trinta e oito Trinta e oito caixas de faca Mano Vieram algumas facas boas Mas eu acabei vendendo pra Sei lá Trinta e nove Vamos conseguir abrir Pelo menos Quarenta caixas de faca Ai, mano Mais loucura Para, para, para Freia, freia Quarenta caixas de faca Foi-se 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 Quarenta caixas de faca No CSGO.net Veio uma Shadow Daggers Slaughter Mano, vamos fazer o seguinte Vamos jogar essa Shadow Daggers Em um aprimoramento Show de bola Pera É mais fácil eu fazer isso aqui Vender tudo E dar win nessa esqueleton Tá ligado? É mais fácil eu dar win Nessa esqueleton de 370 Com todo o meu saldo 60% de chance Mano, se der ruim É porque não é meu dia E amanhã a gente abre Mais caixa e tenta Porque pra vocês verem Que não é sempre dias Dias de ídolo de glória Tem dias de luta também Foi Mas é nossa, papito É nossa, é nossa, é nossa Mano, eu quero uma faca De 700 dólares Foi o que eu falei, não foi? E eu vou atrás Da faca de 700 dólares E mano, tem uma faca Aqui perfeita pra isso Vai Foi Bom galera Perdemos tudo Mas pra vocês verem Que não faça isso Os pontos que eu fiz de errado Primeiro ponto Vender Profit Pra tentar abrir a mesma caixa de novo A chance de vir Profit de novo É complicado Profit você pega E retira pra você Show? Primeiro ponto Segundo ponto Aprimorei uma faca top Uma esqueleton night sweep Podia ter ficado com ela Mas não Ganância Ganância da pessoa Fui querer uma M9 Marble Fade Bom rapaziada Esse foi o vídeo Assim como na Valve Como em qualquer abertura de caixas Não é sempre que vai dar bom Infelizmente hoje não deu bom Aqui no CSGO.net também Poderia ter dado bom Na verdade eu acho que Se eu tivesse ido com mais calma Sem muita sede ao pote Poderia ter dado bom Mas amanhã eu volto Mano, o que vocês acham dessa ideia de vídeo? Eu depositar na conta da Má A minha noiva Uma graninha Pra gente abrir umas caixas na conta dela Quem topa Então acho que eu vou fazer isso com ela Se você quiser Deixem nos comentários Mano, eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, vem! Tchau! 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 Tchau!